Você já tá se divertindo, tem que ser o melhor, o mais tarde, o mais lindo Tem que sempre estar trabalhando, pra tentar comprar o carro do ano Tem que estar com uma roupa novinha, pra tentar conquistar a garota mais linda Isso se tornou um vício ou mania, por isso socialmente tenho fobia Antissocial, antissocial, com muito prazer, eu não preciso da hipocrisia dessa sociedade Antissocial, antissocial, com muito prazer, eu não preciso da hipocrisia dessa sociedade Você nasceu, não para perder e se ganhar, as cabeças dos semelhantes são pra se pesar Não tem meio tempo nessa história, ou você é homem, ou você é a história Ou você é o mais poderoso visto, ou será esmarcado como um lixo Se estiver no mundo, no gosto, ficaria mal que eu te salvo Te dou um pé pra te afundar, mais sete palcos Aprendi com meu pai, a disciplina da dor Como posso amar, se nem sei o que é o amor Enquanto suas águas de dor caem, minhas águas de ódio se erguem Enquanto suas águas de dor caem, minhas águas de ódio se erguem Enquanto suas águas de dor caem, minhas águas de ódio se erguem Enquanto suas águas de dor caem, minhas águas de ódio se erguem Enquanto suas águas de dor caem, minhas águas de dor caem, minhas águas de dor caem Enquanto suas águas de dor caem, minhas 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 águas de dor caem Se inscreva no canal